Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Diego Moreira, fundador aqui do Silícios Lab. Eu fico muito feliz que você seja um inscrito e esteja agora assistindo esse vídeo. Não sei se você já assistiu vídeos anteriores, mas eu falei a respeito de que eu estava trabalhando para construir um novo espaço de gravação, então, graças a Deus, aqui está o nosso espaço, nosso laboratório, nossa bancada aqui organizada, para que eu possa trazer um conteúdo melhor para você. E eu espero que você aproveite bastante esse período para deixar comentários aqui para que eu possa saber que tipo de conteúdo você tem mais dificuldade de aprender com o Arduino. Então, eu queria deixar essa pergunta. Qual o tipo de dificuldade que você tem Arduino? O que você gostaria de aprender? O que você gostaria de ver sendo feito aqui? Se você não quiser discutir aqui no comentário, pode aproveitar e participar aqui do nosso grupo do WhatsApp e ir lá no meu privado, vá lá no grupo, fala comigo lá, que eu vou ter o maior prazer de te responder para que a gente possa conversar e saber quais são todas as dificuldades, para que de repente eu possa te ajudar com alguma ideia e você consiga avançar em algum tipo de projeto específico que você esteja fazendo. Então, eu fico muito feliz, graças a Deus por tudo. Aproveitem bastante. Esse ano agora eu ainda estarei lançando um treinamento, estou até aqui arrumado, gravando aqui o conteúdo para vocês, o treinamento do curso de protótipos com o Arduino. É um curso onde eu estou preparando, onde eu vou ensinar como vocês vão construir protótipos, ou seja, para que vocês saiam da apresentação de projetos na protoboard e construam algo ainda melhor. Tudo isso com a experiência que eu obtive durante a minha vida de laboratório, trabalhando na universidade, Fab Labs, enfim. Eu quero trazer essas experiências para vocês, então eu espero que vocês aproveitem, façam parte lá do nosso grupo e também tem um espaço que eu coloco muito conteúdo de forma gratuita também, que é lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você aproveite também e vá lá para o Instagram, porque lá eu respondo muitas dúvidas nos stories, eu vou colocar conteúdos também no feed, tem muito conteúdo que eu já venho colocando no feed para vocês, então vocês estão perdendo a oportunidade que vocês podem estar aproveitando. Então, participe aqui do nosso grupo do WhatsApp, que lá vai ter muito conhecimento, e participe lá do Instagram, porque lá eu também coloco diversos conteúdos em texto que vão dar muita bagagem para vocês que estão aprendendo aí na área educacional com o Arduino e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Beleza? Agradeço a sua atenção, um abraço, até o próximo vídeo, eu espero você aqui no nosso novo laboratório. Tchau, tchau!